Olha o sucesso em sua menina! Meu dia custa pra beber e faça raiva, tô sofrendo na naipe, cê tá batendo muito mais que o grávio. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja. E quando sou no paredão toca, seu gastroba tom de cereja, eu bebo cerveja.